Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, né, quem chegou aí depois, seja bem-vindo também. Bem, agora a gente vai iniciar a nossa disciplina de práticas aplicadas em hematologia e microbiologia clínica. Uma forma bem aplicada, né, daquilo que a gente já aprendeu de hematologia no passado e agora recapitulando algum conhecimento, avançando dentro dessa proposta, ok? Sejam todos bem-vindos aí, já bati um papo aqui com o pessoal e a gente já vai prosseguindo. Compartilhando aqui pra você o meu slide. Pessoal, nós temos aqui, olha, um hemograma completo, né, esse é o foco do nosso estudo. A gente já teve a disciplina que já trabalhou, né, em detalhes cada parte do hemograma, certinho? Agora, obviamente, vocês, né, de uma forma bem mais elaborada, de uma forma bem mais clínica, né, vai fazer essa correlação aqui junto comigo. Pessoal, dentro desse hemograma completo, né, que nós temos aqui, nós podemos abordar a série vermelha, nisso que nós chamamos de eritrograma, as plaquetas, nisso que nós chamamos de plaquetograma, e os leucócitos, nisso que nós chamamos de leucograma. Muitos alunos, né, têm dificuldades e até pagam cursos aí por fora de interpretação de hemograma. Olha, gente, na verdade, isso você já aprende aqui na graduação, né, tranquilo, né, e serve pra muita coisa. Esse exame aqui, eu falo que ele é norte pra muita coisa, ele não aponta especificamente uma doença, tá, ele aponta anomalias que norteiam algumas patologias clínicas, não é? Por exemplo, vamos ver se vocês estão lembrados disso. Como que eu faço pra detectar anemia neste exame de hemograma completo? Esse aqui é um paciente de 36 anos, não é? E o valor de referência está aqui pra vocês. Olhando pro hemograma completo, como que vocês detectariam anemia? Já vou falando, esse paciente aqui não tem, mas como que vocês detectariam anemia olhando para o hemograma? Hemoglobina? Olhando para o hematócrito e hemoglobina. Hemoglobina, tá, gente? Parabéns pra quem falou aí. É exatamente essa grandeza aqui, ó. A única coisa que vocês olham no eritrograma pra saber se o paciente tem ou não tem anemia. Chama hemoglobina. Por isso que eu falei que esse paciente aqui não tem anemia, tá? Ele tá com a hemoglobina de 14. E o valor de referência para esse paciente aqui é um valor de 12,8 a 17,8, certinho? Então, ele não está com anemia. Ele estaria com anemia se a hemoglobina dele fosse abaixo, né, de 12,8. Por exemplo, se a hemoglobina dele tivesse 11, ele estaria com anemia. Então, valores abaixo do valor de referência para a hemoglobina, eu tenho uma anemia, tá bom? Então, anemia. Professor, e valores acima? Alguém pode sugestionar nessa noite, basado aí no conhecimento que você já tem, né, ou recapitulando um conhecimento. Eu sei que nesse primeiro momento é complicado, mas vamos forçar aqui, vamos provocar a turma aqui. Acima de 17,8 seria o quê, pessoal? Quais situações clínicas que vem na cabeça de vocês aí que realmente apontariam para um valor de hemoglobina 17,8? Abaixo de 12,8 a gente já viu que é anemia, tá? Agora, acima de 17,8 seria o quê? Acima de 17,8, pessoal, seria qualquer situação clínica reservada a um aumento da hemoglobina. Como que isso é possível? Como que isso é possível? É possível quando eu tenho, por exemplo, um hábito de fumar. Isso é possível? Sim ou não? Hábito de fumar. É possível? Eleva a hemoglobina? Estão caladinhos. É possível? Agora, alguém sabe correlacionar o porquê que é possível o hábito de fumar elevar a hemoglobina? Da mesma forma que o trabalhador em caldeiras ou o bombeiro também tem essa probabilidade de elevar a sua hemoglobina transitoriamente falando. Da mesma forma que alguém que sobe nas altitudes também pode elevar a sua hemoglobina transitoriamente falando. Alguém tem uma correlação aí para abordar aqui junto com a gente? Pessoal, a questão do aumento da hemoglobina está diretamente ligada a um aumento de captação de oxigênio. Então, o que tem a ver eu subir nas altitudes com ter uma elevação do meu nível de hemoglobina? Tem a ver com eritropoese, tá bom? Na eritropoese, o que acontece? Acontece exatamente isso daqui, olha. Bora lá colocar na eritropoese para você. Exatamente isso aqui, pessoal. Quando eu tenho baixa tensão de oxigênio, tá? O que vai estimular essa baixa tensão de oxigênio? Bom, subir nas altitudes, lá você sabe que o ar é rarefeito, vou ter uma baixa concentração de oxigênio na atmosfera. Naquele momento que você respira e parece que não está sendo suficiente. A concentração de oxigênio que você tem aqui em Goiás não é a mesma que você vai encontrar, por exemplo, lá em cima da montanha. Lá nos Alpes suíços, lá no Monte Everest. É por isso que tem gente que morre na escalada. Você tem que subir um pouquinho, parar, descansar, adaptar. Depois sobe mais um pouquinho, para, descansa, certo? E tem locais que você tem que usar balão de oxigênio. Agora, você está aqui em Goiás. Vai lá em La Paz, na Bolívia. Vai sofrer com a questão das altitudes. Ar rarefeito, baixa tensão de oxigênio. Olha a clínica vindo aí na sua cabeça, recapitulando. A baixa tensão de oxigênio, ela faz o que no organismo, pessoal? Ela estimula o rim a produzir um hormônio que nós chamamos de eritropoetina. A eritropoetina, o que ela faz? Ela atua na medula óssea, promovendo a eritropoese. Formação de novos eritrócitos. Qual a finalidade? O cara não perdeu sangue, o cara tem o número de hemácia normal, o número de hemoglobina dele está normal. Está entre 12,8 e 17,6. Então, por que eu vou fazer novas hemácias? Porque ele variou a altitude. Se ele variou a altitude, o ar nas altitudes é mais rarefeito. E para aumentar a superfície de contato, o que o meu organismo tem que fazer? Novas hemácias. E se está fazendo novas hemácias, automaticamente eu estou sintetizando o que, pessoal? Novas moléculas de hemoglobina. E aí, aumento de eritrócitos na circulação, aumento de hemoglobina na circulação, aumenta a captação de oxigênio. E aí eu volto a, novamente, ter uma respiração celular controlada. Volto a ter, novamente, uma concentração de oxigênio equalizada no meu organismo. Tá bom? Então, subiu nas altitudes, ar rarefeito, automaticamente o que eu tenho que fazer? Produzir novas hemácias. Porque a própria baixa tensão de oxigênio provocada pelas altitudes, vai fazer o que, pessoal? Uma síntese de eritropoese. Vai estimular o rim a produzir eritropoetina. E a eritropoetina atinge a medula óssea para a produção de novos eritrócitos. Fumante. Fumante, ele, ao buscar a substância em que ele está normalmente viciado, que é a nicotina, ele capta junto monóxido de carbono, devido à combustão daquele papel do cigarro, de todo aquele... de todo o conteúdo, além de 4.700 substâncias carcinogênicas, CO2 e monóxido de carbono. Então, eu não vou nem falar das 4.700 substâncias carcinogênicas, eu vou só falar disso aqui, ó. Monóxido de carbono, tá? Que é o CO. Monóxido de carbono. A sua molécula de hemoglobina, pessoal, ela simplesmente não foi feita para se ligar ao monóxido de carbono de uma forma instável. A sua molécula de hemoglobina, ela foi feita para se ligar aqui justamente nesse grupo M, olha lá a molécula de hemoglobina, tá? Duas cadeias beta e duas cadeias alfa. Essa molécula de hemoglobina, ela não foi feita para se ligar de forma instável com a molécula de monóxido de carbono. Monóxido de carbono chega aqui, ele entra nessa molécula e se liga de uma forma estável. Ele não solta mais essa molécula, tá bom? Então, dessa forma estável que ele se liga, uma vez ligada a molécula de hemoglobina, o monóxido de carbono vai fazer o quê, pessoal? Ele simplesmente não desliga, tá? E aí, o sítio que é ocupado pelo monóxido de carbono, agora ele não pode mais transportar nem dióxido de carbono, que é o CO2, e nem o oxigênio. Ou seja, onde o monóxido de carbono se ligou na molécula de hemoglobina, essa ligação, por ser uma ligação estável, e ele vai inutilizar a molécula de hemoglobina. Por isso, que quando você fuma, quando você inala monóxido de carbono, seja por escapamento de carro, seja por queima de combustível fóssil, tá? Seja por queimadas, você acaba provocando o quê no seu organismo? Você acaba provocando a inutilização da molécula de hemoglobina, a intoxicação do seu organismo por monóxido de carbono. Então, é por isso que é comum você encontrar em hospitais bombeiros que, após atuação em processo de apagar incêndio, acabam se intoxicando com monóxido de carbono, a ponto de ter que ir para o hospital reverter essa situação, tá? E aí tem um agravo. Quem se lembra aqui a quantidade de dias de vida útil de uma hemácia, pessoal? Quem se lembra disso aqui? Cento e... Exatamente. Cento e vinte dias. Tá bom? Então, cento e vinte dias, imagina aí, uma molécula de monóxido de carbono inutilizando a molécula de hemoglobina. É óbvio que dentro do eritrócito tem cerca de 250, 350 milhões de moléculas de hemoglobina. Mas, à medida que você vai se intoxicando com monóxido de carbono, isso aí vai saturando as moléculas do mesmo jeito. Não importa a quantidade que tem, importa o tempo de exposição. É por isso que ser humano nenhum sobrevive a um ambiente fechado com monóxido de carbono, tá? É por isso que é muito comum você enxergar ou ver, né, esses noticiários em jornais que jovens morreram em boate em Santa Maria. Por quê? Boate tem que ter isolante, térmico, isolante acústico. Isso tudo é feito com espuma. Cara, se isso pegar fogo, é monóxido de carbono que vai sair dali. Tá bom? Então, quem não se lembra desse caso? Por que o pessoal morreu? Era um ambiente que estava lotado, era uma saída muito ruim. Então, quem conseguiu encontrar a saída, beleza. Quem não conseguiu, foi pisoteado, porque o negócio foi ficando tudo escuro. Ah, imagina, de noite, boate é escuro. Imagina, esse monóxido de carbono, ele sobe, depois vai saturando, começa a descer. Por isso que os bombeiros recomendam, em caso de incêndio, você ir para o chão e rastejar. O problema é que, na situação dessa, você vai ser pisoteado. Então, tem várias situações em risco. Então, o monóxido de carbono, pessoal, entrou aqui, vai dar problema, vai dar ruim. E aí, é por isso, obviamente, que eu falei para vocês, que, nessas circunstâncias, você vai estar ali. Eu vou compartilhar aqui de novo, porque eu vou voltar lá no hemograma. Você vai estar automaticamente preso a uma situação que vai elevar a sua molécula de hemoglobina, tá bom? Como a gente acabou de ver, certinho. E também pode ser uma situação de altitude, mas também pode ser uma situação de intoxicação por monóxido de carbono. Então, sendo assim, você já começou a compreender aqui comigo os casos que acontecem quando você está sob exposição do aumento da hemoglobina. Você pode avaliar tudo isso. Ah, vou assinar um hemograma agora. Peraí, esse paciente deu hemoglobina de 18. Ah, isso não é possível. É possível sim. Ou ele é fumante, ou ele está intoxicado com monóxido de carbono por trabalhar em um posto de gasolina, por trabalhar em caldeiras. Tem indústrias, principalmente de papel e celulose, que trabalham muito com caldeira. Por trabalhar envolvendo diretamente um processo de incêndio, como é o caso dos bombeiros. Então, nessa circunstância, você vai ter aqui o aumento da hemoglobina, 17,8 para cima. Ok? E essa foi a minha pergunta que provocou a turma. Eu falei assim, pessoal, quais as circunstâncias clínicas aonde você vai ver um aumento da hemoglobina, acima do valor de referência? Então, agora você já sabe. Ou vai ser a questão das altitudes, né? Então, altitude, ou vai ser a questão da intoxicação pelo monóxido de carbono, que é o CO. Certo? E quando está abaixo, aí todo mundo já está bem frisado, não é? É uma coisa que a gente não esquece normalmente, valores abaixo do valor de referência da hemoglobina, eu tenho o quadro clínico que é tão estudado, não é? Que é a anemia. Certinho? Anemia. Então, anemia, hemoglobina abaixo do valor de referência. Hemoglobina acima do valor de referência, altitude ou intoxicação por monóxido de carbono. Em diversas situações, seja fumante, seja bombeiro, seja pessoa que trabalha em posto de gasolina. Tanto é que na medicina do trabalho existe um exame que a gente faz para triagem disso daqui, carboxemoglobina. Tá bom? Triagem de carboxemoglobina. Esse exame aqui, carboxemoglobina. Esse exame aqui, pessoal, é prescrito em medicina do trabalho para aqueles trabalhadores que trabalham em posto de gasolina, para aqueles trabalhadores que trabalham em indústrias e que estão em direto contato com alimentar caldeiras. Imagina uma indústria de produção de carvão, certo? Numa indústria em que o colaborador tem que alimentar caldeira, então ele está inalando isso aí o tempo inteiro. Indústria siderúrgica, né? Trabalha muito com isso, certo? E também a questão do bombeiro, é um periódico que tem que ser feito, dependendo da situação, ele tem que tirar férias até antes do tempo. Para o quê? Passar ali aquele tempo de desintoxicação de carboxa e hemoglobina, ok? E aí, obviamente, todos os dias hemácias morrem, chega aos 120 dias, e todos os dias hemácias são repostas, na ordem de 0,5% a 2,5%, tá? Então, quando eu olho para as hemácias, tá bom? Do meu eritrograma, isso aqui é o que é contabilizado no aparelho, colher o sangue, é um retrato que foi feito desse paciente aqui no dia 20 do 10 de 2017, tá? Às 10 horas, 40 minutos e 3 segundos. Foi nesse momento que o sangue dele passou no aparelho, tá bom? Perdão, no aparelho não, né? que foi feito uma liberação desse resultado para o paciente, tá bom? No mesmo dia da coleta, ok? E aí, a hora do atendimento, olha, ele entrou um pouquinho antes, né? 10 horas e 17. Foi feito um print disso daí no organismo dele. Se ele voltasse lá no dia 21, ia dar diferença? Óbvio que ia dar diferença, não ia mudar o quadro clínico, mas ia dar diferença. Esses 4,84 milhões aqui, poderia estar 4,85, 4,87 ou até menos, 4,80, tá bom? O que mudaria drasticamente é se do dia 20 para o dia 21 esse paciente sofresse um acidente, tivesse um quadro hemorrágico, passasse por um processo cirúrgico, com certeza ia haver perca de sangue, aí sim. Se houve perca de sangue, o número de hemácias obviamente vai estar o quê, pessoal? Diminuído. Aí o número de hemácias estando diminuído, provavelmente esse paciente ia entrar num quadro de anemia. É por isso que uma pessoa falou aqui, quando eu perguntei aonde ou qual parâmetro você analisa para enxergar anemia no eritrograma. Aí teve um que falou hemoglobina, o outro falou hemácia e hemoglobina. E uma terceira pessoa falou hemácia, tá? Por que que às vezes vocês confundem tanto isso? Pessoal, anemia, a única coisa que você olha segundo a Organização Mundial de Saúde é hemoglobina. Mas o que tem a ver hemácia? E aqui que está a confusão que eu quero tirar isso aqui agora de uma vez por todas. É quando você perde sangue, tá? Perdeu sangue, você perde junto quem? Hemácia. Se perde junto hemácia, você perde junto quem está dentro da hemácia? Hemoglobina. então perdeu hemácia, vai perder hemoglobina. Automaticamente eu vou entrar num quadro de anemia dependendo da quantidade de sangue que eu perdi. Tá bom? Então, perdeu muito sangue num processo cirúrgico, perdeu muito sangue num quadro hemorrágico, tá? Automaticamente eu vou ter uma queda do número de hemácias e uma queda do número de hemoglobina concomitantemente a esse processo. Então, dentro dessa análise eu tenho o quadro anêmico, tá? E aí tem a causa etiológica da anemia, não é? Quando é uma causa carencial é porque está faltando algum elemento básico para que eu venha formar novas hemácias, formar novas hemoglobinas. carência de ferro, por exemplo, você vai desenvolver uma anemia ferropriva, porque o ferro é um elemento essencial na construção da molécula de hemoglobina. Carência de ácido fólico, você vai desenvolver anemia megaloblástica, porque a anemia megaloblástica, ela desenvolve justamente pela carência de ácido fólico e vitamina B12 ou só de vitamina B12 ou só de ácido fólico, porque um depende do outro. Simples assim. Tá bom? Da mesma forma, pessoal, a questão da anemia, ela pode ser provocada não por uma carência de elemento constitucional da molécula de hemoglobina, mas também por quadros hemorrágicos, como acabei de falar. Passou por um processo cirúrgico, não está faltando nada, não está faltando ferro, não está faltando ácido fólico, não está faltando vitamina B12, senão nem cirurgia ia fazer. É por isso que um dos pré-requisitos dos exames que eu falo de pré-cirúrgico ou pré-operatório, o que o médico pede? Hemograma e glicose e coagulograma. Por que ele sempre pede hemograma, glicose ou glicemia de jejum e um coagulograma? O hemograma justamente para ver se tem algum processo infeccioso, se o número de plaquetas está adequado, se tem ou não tem anemia, porque se tiver anemia não tem como fazer a cirurgia. Como que eu vou tirar, perder sangue no momento cirúrgico que o paciente já está com anemia, vai gravar mais ainda anemia dele. Nesse caso aqui, a pessoa, e se for uma cirurgia de urgência? Bom, o médico vai saber que esse paciente está com anemia e já vai acionar quem? O banco de sangue, ele precisa fazer uma transfusão. Você sabia que a atuação de alguns medicamentos, isso aqui, talvez você não vai encontrar em livro algum, tá bom? Mas a clínica, a experiência, e estar junto com o médico o dia inteiro, conversando com eles o dia inteiro, uma vez eu fiz a seguinte pergunta, falei, doutor, qual que é a situação clínica que faz a prescrição de uma bolsa de sangue? Porque esse paciente aqui, ele está com hemoglobina muito baixa, se está com a hemoglobina muito baixa, eu tenho que subir a hemoglobina dele não só para ele respirar melhor, celularmente falando, mas também para que os fármacos surtam efeito. Então, o paciente com anemia, até o tratamento farmacológico dele, fica complicado. É um conhecimento que eu estou dando em dois minutos para você, que você tem que ler pelo menos um Goodman de farmacologia, você tem que ler ali um Hoffbrand de hematologia, Gaiton de fisiologia, é conhecimento que são vários livros para você alincar em um. Então, a importância da molécula de hemoglobina, pessoal, extrapola e muito o fato de transportar gases. O nosso organismo, ela também tem funções específicas, além de transporte de gases, de garantir que o seu organismo também tenha uma boa resposta a um tratamento fármaco-cinético e fármaco-dinâmico. Ok? Então, daí a importância da sua molécula de hemoglobina e aí as vertentes que causam anemia é justamente as causas hemorrágicas e aqui entra quadro cirúrgico, né? É... Entram acidentes com extravasamento de sangue, né? Entram quadro de hemorragia, aí no quadro patológico é... de menstruação feminina que nós chamamos de menorragia, né? Aquela mulher que realmente passa um quadro, um período menstrual muito prolongado, ela pode entrar em quadro anêmico, tá bom? Então, hemorragias, tá? Um outro quadro clínico que a gente viu são as carências, anemia ferropriva, anemia megaloblástica, tá bom? Entra aqui também anemia por doenças crônicas, tá bom? Então, carências. Lembram disso, pessoal? parências e anemias por quadros hemolíticos. Quem se lembra aqui de alguma anemia hemolítica? Se está tendo hemólise, que é o rompimento da hemácia, por algum quadro genético, farmacológico, imunológico, tá? Então, hemorragia, carência e hemolítico. Hemólise são as três principais vertentes que acontecem aqui dentro deste quadro de anemia que nós estamos discutindo. Então, as hemólises aqui, para quem não falou ou quem não se lembra, entra o quadro genético, onde eu tenho as hemoglobinopatias, aí entra anemia falciforme, entra esferocitose hereditária, com a deficiência de membrana do eritrócito, entra a deficiência enzimática celular, onde eu tenho deficiência de glicose 6-fosfate de linositol, e isso vai fazer com que a minha célula não consiga desoxidar a molécula de hemoglobina, a hemoglobina oxidada gera corpos de rens, e isso gera hemólise dentro da hemácia, tá? Este tipo de pessoa não pode tomar medicamentos que oxidem o sangue, como é o fato de antibióticos à base de sulfa, analgésicos à base de ácido acetil salicílico, tá bom? Essa pessoa não pode comer alimentos em forma de fava, tá bom? Que é o famoso favismo, e também tem a deficiência de G6PD, que é uma proteína âncora de outras proteínas da membrana do eritrócito que impedem o ataque do sistema imunológico, nós chamamos de sistema complemento, contra a própria hemácia. Imagina você ter uma autoimunidade contra a sua hemácia rompendo ela, é a pessoa que tem deficiência de G6PD, de G6PD, tá? E aí vem aqui, olha, hemólise quadro hemolítico, tá bom? GPI, perdão, hemólise quadro hemolítico, que é a famosa hemoglobinúria paroxídica noturna, certo? A pessoa tem essa deficiência e ela tem que tomar eculizumab, em troca disso ela tem que fazer ali uma ingesta ou a vacina contra meningite, porque tomando eculizumab você inibe todo o seu sistema complemento e aí fica suscetível a infecções bacterianas, como é o caso da meningite, tá? E aí o custo-benefício é você prefere ter hemólise ou você prefere ser vacinado e continuar tomando eculizumab vai perder o sistema complemento. É óbvio que a pessoa vai querer parar com a hemólise porque isso dá fraqueza, a longo prazo está espleno na omegalia porque o baço é o órgão que capta as hemácias hemolizadas do meu organismo, tá bom? Isso tudo é um apanhado geral daquilo que a gente já viu na hematologia, certo? Então, tudo dentro dessa porção de exame que nós chamamos de eritrograma. Certinho, pessoal? Até que tudo bem, tudo correto, tudo tranquilo, não querem discutir alguma coisa aí. Volume celular médio, é uma grandeza do eritrograma. Tanto o VCM quanto o HCM quanto o CHCM quanto o RDW são grandezas que nós chamamos de índices hematimétricos. Porque os índices hematimétricos me apontam, me norteiam quando eu vejo que o paciente, por exemplo, está com uma anemia. Tá? Nessa anemia, poxa, o cara está com anemia, então vou olhar o VCM dele, que é o volume celular médio, para ver se essa anemia é microcítica ou se ela é macrocítica. Se for microcítica, o que vem na cabeça de vocês? Anemia ferrotriva. Sempre. Se for macrocítica, o que vem na cabeça de vocês? Anemia megaloblástica. Sempre. Então, quando eu tenho carência de ferro, a hemácia diminui. Quando eu tenho carência de ácido fólico e vitamina B12, que é o quadro clínico megaloblástico, a hemácia aumenta o seu volume. Então, o índice hematimétrico serve para isso. Bom, detectei que o paciente está com anemia. Anemia, hemoglobina abaixo do valor de referência. Agora, o VCM está abaixo do normal, eu vou ter o quê? Um volume celular médio diminuído, microcitose. Então, anemia microcítica. Normalmente, o que causa isso? A carência de ferro. Ah, eu tenho uma anemia megaloblástica, uma deficiência de anemia, ou deficiência de ácido fólico ou vitamina B12. Automaticamente, eu vou esperar o quê? Um VCM aumentado acima de 98 fentolitros. 100, 104, 105, 110. 10 fentolitros. Anemia ferropriva. Se eu tenho anemia ferropriva, então, automaticamente, eu vou esperar um quadro clínico microcítico abaixo de 80, 70, 69, 50 fentolitros. Então, tudo isso aqui, olha, abaixo do valor de referência, eu tenho a carência de ferro. Tá? Então, a carência de ferro gera volume celular médio baixo. Da mesma forma, se eu tiver um aumento desse volume celular médio, provavelmente, eu tenho a carência de B12, por exemplo, e folato, que é o ácido fólico. Agora, como que eu sei, vamos ver se vocês se lembram aí, hein? Como que eu sei se o paciente tem carência de ferro ou carência de vitamina B12 ou folato? Essa é a simples, pessoal. Vai lá. Pode falar, hein? Professor, o BCM do... Você pode repetir de novo o negócio do lado de... microcítica? Isso. Aqui, ó. Vou repetir aqui de uma forma mais... mais tranquila aqui para você. Questão do índice hematimétrico, não é? Eu vou chegar lá para quem me perguntou aí. Ferro. Faltou ferro? Eu consigo formar hemoglobina, pessoal? O ferro está diretamente ligado a quem? Radical M. Então, faltou ferro, eu nem consigo fazer molécula de hemoglobina. Se eu não consigo fazer molécula de hemoglobina, é por isso que a hemácia perde o seu volume. Tá? Então, se eu preciso de molécula de hemoglobina para rechear a minha hemácia com essa proteína, se está faltando hemoglobina, o que vai acontecer com o volume da hemácia? Vai diminuir. É por isso que a anemia ferropriva provoca um VCM, volume celular médio, diminuído. Tá? E isso daqui, obviamente, é causado pela carente de ferro. Agora, o que tem a ver vitamina B12 e ácido fólico, professor? Ácido fólico e vitamina B12, galera? Olha aqui. É simples. o ácido fólico ou folato, simplesmente assim, colocar ácido fólico, ele é uma coenzima, ele funciona como uma coenzima ativadora de cobalamina, vitamina B12. Certinho? Então, o ácido fólico, ele é um cofator, uma coenzima que ativa a vitamina B12. E a vitamina B12 é uma precursora de uma base nitrogenada que nós chamamos de timina. simples assim, timina, tá? Agora, o que tem a ver, professor? Boiei de meio jeito, tá? Bases nitrogenadas do DNA, lá da genética ou da biologia molecular. Quais são as bases nitrogenadas do DNA? A adenina liga por uma ligação bivalente com a timina, assim como a citosina por uma ligação trivalente liga com a guanina. Essas são as bases nitrogenadas do DNA. Se a timina, tá? Tá aqui, timina é uma base essencial para a formação do DNA, como eu vou replicar ou duplicar o DNA se eu não tenho timina suficiente? Isso já interfere o quê? nas minhas mitoses em geral. Faltou vitamina B12 ou ácido fólico no organismo, você não vai desenvolver só anemia meganoblástica não, tá, filho? Você vai desenvolver carência de mitose em geral. Tudo que precisar de mitose no seu corpo vai estar comprometido por causa da carência de ácido fólico e ou vitamina B12. Simples assim. Tá? Agora, o que tem a ver essa questão da timina no DNA? Tudo a ver. Para eu fazer a síntese de cadeia beta, formar a molécula de hemoglobina que está aqui, tá? Essa molécula de hemoglobina que vocês estão vendo aqui, dentro do eritrócito tem que colocar de 250 a 350 milhões dessa molécula. para eu começar a formar essa molécula aqui, primeiro, eu tenho que abrir dois cromossomos, o cromossomo 11 e o cromossomo 16. Que estímulo que dá a célula para que ela entenda que tem que abrir o cromossomo 11 e o cromossomo 16? A hipóxia. Falta oxigênio, seja por altitude, seja por intoxicação por monóxido de carbono ou seja pela naturalidade da vida em algum fator hemorrágico, hemolítico ou perca de hemácias naturais 120 dias. Você vai precisar então de formar novas hemácias, a hipóxia vai gerar o estímulo da eritropoetina, a eritropoetina atinge, obviamente lá, olha a eritropoetina, sai do rim, atinge a steam cell lá na medula óssea, a medula óssea estimulada pela eritropoetina, saiu a eritropoetina do rim, pegou a circulação, foi lá na medula óssea, estimulou o receptor da medula óssea, a steam cell tecido mieloide, abriu o cromossomo 11, abriu o cromossomo 16, aí sim, a partir daqui eu vou ter o que? A formação e a diferenciação desse tecido mieloide em eritroblasto. Pro-eritroblasto se divide em dois, ó, a primeira mitose, pra transformar em eritroblasto basofílico. Como que eu vou fazer mitose sem duplicar o material genético? Então, automaticamente eu preciso de quem, filho? Eu preciso de timina. Se eu preciso de timina pra fazer essa mitose aqui, olha, porque não tem como eu duplicar o material genético, se eu não tenho timina, ela é uma base do DNA que liga com a adenina, tá? E se eu não tenho vitamina B12, não tem condição de eu fazer timina. Se eu não tenho ácido fólico, não tem como eu ativar a vitamina B12 pra fazer timina. Então, se falta ácido fólico e vitamina B12 na minha vida, não tem timina. Se não tem timina, não tem divisão celular ordenada. E eu quero que você entenda uma coisa, carência não é ausência, tá? Quando você tá com carência de vitamina B12, quando você tá com carência de ácido fólico, não significa que você não tem isso mais no seu organismo. Significa que tá em quantidade tão baixa que é insuficiente pra suprir todas as suas necessidades mitóticas entre outros metabolismo que a vitamina B12 participa. Tá bom? Então, eu quero que você entenda isso também. E aí, não vai afetar provocando só anemia megaloblástica, vai afetar provocando N situações no seu organismo que necessitam da participação da mitose, renovação celular, crescimento, desenvolvimento celular, entendeu? Além disso, a eritropoese, porque ela é uma renovação, não tem hemácia morrendo todo dia, então precisa formar novas hemácias todos os dias. Professor, beleza, né? Comprometeu a mitose, porque afinal de contas na eritropoese eu vou ter um eritroblasto que vai se dividir em eritroblasto basofílico, vai entrar em mitose e vai dividir em eritroblasto policromatofílico, vai entrar em mitose e vai dividir em eritroblasto acidófilo, vai expulsar o núcleo e já não precisa mais de mitose e aí se transforma em reticulócito e por fim eritrócito. E aí já tem, já no âmbito de reticulócito já tem o quê? O eritrócito em formação é a mesma função que é transporte de gases respiratórios. Tá bom? Agora, pessoal, isso afeta por um lado o quadro mitótico, certinho? Mas não afeta a síntese de hemoglobina propriamente dita. Por quê? Para fazer síntese de qualquer proteína, não estou falando só da hemoglobina não, síntese de qualquer proteína que a gente aprendeu lá na genética ou na biologia molecular em algum momento. o que acontece? Eu vou abrir o cromossomo 11 que dá origem à cadeia beta. Vamos supor que esse fragmento genético aqui, olha, dê origem à cadeia beta. Ele vai abrir esse fragmento genético e vai copiar o quê, pessoal? Quem se lembra aí? Um ácido ribonucleico, RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro sai do núcleo e vai para onde? Para o citoplasma da célula. Isso é tão evidente que o núcleo de qualquer célula em histologia que você estudou durante toda a sua carreira acadêmica até agora, que cor que ele se corava? A mesma cor que você está vendo aqui, ó. Núcleo cora de roxo. Desde que biomedicina é biomedicina, mundo é mundo, histologia é histologia, toda lâmina que você vai ver, núcleo de célula é roxo. Por quê? Porque o corante que você usa, a parte roxa, ela é... Ela tem tropismo para a parte ácida da célula. A parte roxa do corante é uma parte basofílica, ela é base e base se liga ali com ácido na hora da coloração. Então, é por isso que tudo que se cora de roxo tem ácido dentro da célula. Quer que eu te prove isso? O que está dentro do núcleo? Ácido desoxirribonucleico, DNA. Por isso que todo o núcleo de célula, pessoal, se cora de roxo. Ah, professor, então é por isso que o núcleo do neutrófilo é roxo, o núcleo do linfócito é roxo, o núcleo do basófilo é roxo, o núcleo do eusinófilo é roxo, o núcleo do eritroblasto é roxo, o núcleo da célula epitelial é roxo, o núcleo do hepatócito é roxo. Sim, porque todo núcleo de célula tem DNA, ácido desoxirribonucleico. É ácido. Vai se ligar com o corante básico. por isso que você vai encontrar essa nomenclatura aqui, eritroblasto basófilo. Por quê? Tem tanta basofilia que está escuro porque está cheio de ácido aqui, mas peraí, professor, o citoplasma nesse caso aqui tem até mais ácido do que o núcleo, não é? Tem. Que ácido que está aqui no citoplasma que está fazendo ele ficar mais roxo do que o núcleo? Quem fala para mim aí vai ganhar um bombom quando encontrar comigo lá no estágio? Por que que o citoplasma do pré-eritroblasto quem que falou? Elora. Elora. Ih, Elora, você não vai para o estágio, vou ter que exportar para a sua cidade um bombom, né? Você vai fazer aí na sua cidade? Pois é. Mas quando você vier na aula prática visitar, você me conta, cobra um bombom lá. RNA, pessoal, certinha, Elora. Eu não falei para vocês, DNA, eu vou fazer uma síntese proteica de cadeia beta de globina, que é o cromossomo 11, que é responsável pela cadeia beta. E aí, o que vai acontecer? Eu vou abrir o loco genético, porque o cromossomo 11 é responsável por muitas proteínas, então, eu vou abrir o loco genético que é responsável pelo RNA mensageiro da cadeia beta de globina. Vou copiar um RNA mensageiro, e aí o RNA mensageiro vai sair do núcleo e vai para o citoplasma, por isso que o citoplasma do pré-eritroblasto está até mais roxo. tem tanta RNA mensageiro ali naquele citoplasma pronto para fazer hemoglobina que está roxo. Ácido ribonucleico RNA, pessoal. Parabéns, Elora, por ter concluído esse conhecimento. E aí, por isso, você vai ver isso aqui, pré-eritroblasto. É uma coisa blástica, é nova e é pré. Acabou de ser, recebeu um estímulo da eritropoetina aqui, transformou em pré-eritroblasto. E aí, começou a abrir cromossomo 11, cromossomo 16, cromossomo 16 responsável pela cadeia alfa de globina, vai fazer a mesma coisa, vai copiar o seu RNA mensageiro e aí vai lá para o citoplasma. Então, aqui está cheio de RNA mensageiro do cromossomo beta, do cromossomo 11 e RNA mensageiro da cadeia alfa do cromossomo 16. Começou a síntese proteica, porque logo depois que eu faço um RNA mensageiro, aí começa a síntese proteica. É um RNA ribossômico, transportando um aminoácido, chega aqui, leu a trinca de código e vai fazendo ligação peptídica, aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, vai fazendo a proteína, vai formando as cadeias alfa e as cadeias beta, e a união de duas alfa e duas beta até a molécula de hemoglobina. E aí você vai percebendo isso aqui, vai formando hemoglobina, divide, vai formando hemoglobina, divide, vai formando hemoglobina, divide, expulsa o núcleo, não precisa mais, já tem 250, 350 milhões de moléculas de hemoglobina, agora vira reticulócito, e reticulócito vira eritrócito. E aí você percebe outra coisa, à medida que vai dividindo e vai formando hemoglobina, o citoplasma vai tirando essa cor basofílica, que se liga a ácido, tá? Então, corante basofílico, basófilo, se liga à parte ácida, tá? Então, por isso, eritroblasto basofílico, certo? À medida que vai formando proteína, hemoglobina, e aí toda molécula de proteína tem o que? Aminoácido, aminoácido tem um radical amino, esse radical amino aqui, ele é o que? Básico, tá? Básico. E aí a basofilia vai tomando conta dos corantes acidófilos da célula. Por isso, olha, eu saio de um eritroblasto basófilo e vou para um eritroblasto acidófilo. Aqui já está cheio de hemoglobina, tá? E o que sobra de RNA é só esses fragmentos aqui, que eu observo na coloração supravital que é feita na pesquisa de reticulócito. Como que é feita essa coloração? Eu coloco um corante que eu chamo de azul de crezil brilhante, tá? Azul de crezil brilhante. Coloco 50 microlitros do sangue, 50 microlitros de azul de crezil brilhante. Aguarde 30 minutos em banho maria 37 graus Celsius ou a temperatura ambiente, né? Isso foi em banho maria, 10 minutos serve. E aí depois faço um esfregaço e observo em microscópio. E aí essas estruturas que tem dentro da hemácia são RNAs ou fragmentos de RNA que sobrou de quê? Da síntese proteica da molécula de hemoglobina. E aí, pessoal, os monócitos vêm, favocitam isso aqui e aí transforma em eritrócito. Retira o RNA, retira aquela membrana frouxa que tem em volta do reticulócito e isso aqui fica tudo bonitinho conforme você conhece o eritrócito. Uma membrana bicôncava, esticadinha, arrumadinha e vai durar 120 dias na circulação, aproximadamente. e aí todos os dias você perde em torno de 0,5 a 2,5% das suas hemácias. Imagina aí, 100% das suas hemácias. Hoje, no dia de hoje, você perdeu de 0,5 a 2,5% dessas suas hemácias que chegaram na sua média de vida. E aí, se está perdendo hemácia, você vai entrar em hipoxemia. E aí, isso estimula o rim a produzir eritropoetina e começa tudo de novo. Então, todos os dias, se eu colher seu sangue agora, fazer seu exame de contagem de reticulose, você vai ter em média de 0,5 a 2,5% de reticulose. Simples assim. Tá bom? Da mesma forma que, como eu falei para você, da vitamina B12 e ácido fólico, se faltar, por que que o volume aumenta? É isso aí, professor. Por que que o volume aumenta? Tá disso aqui, gente. Pré-eritroblasto, você não consegue dividir direito e ele não consegue diminuir o seu volume até chegar no eritrócito normal. A produção de hemoglobina nem é afetada desse tanto aqui, porque o RNA ele utiliza para ligar com a adenina, ao invés da timina, ele utiliza o que, pessoal? Uracila. Então, para fazer RNA, para fazer síntese proteica de hemoglobina, isso não é afetado pela vitamina B12 ou ácido fólico de forma nenhuma. O que é afetado é a divisão blástica. E aí, você vai ter um VCM, volume celular médio, aumentado quando falta vitamina B12 e ou ácido fólico, porque um é cofator do outro na produção de timina. E aí, você tem o VCM aumentado na anemia megalogrande blástica, porque o negócio está lá na origem. Tá? Então, essas são as duas principais anemias carenciais. Existem outras? Existem. Mas essas são as principais. Faltou ferro. E aí, como que eu detecto a carência de ferro? Tem que dosar ferritina, que é o depósito de ferro. Como que eu detecto a carência de ácido fólico e vitamina B12? Vai dosar ácido fólico e vitamina B12. Simples assim. Tá? Ferritina é o depósito de ferro. Se ferritina está baixo, o cara está com anemia ferropriva. Se ácido fólico está baixo, o cara está com anemia megaloblástica. Se vitamina B12 está baixo, ele está com anemia megaloblástica. Se estiver com os dois baixos, também não salva de jeito nenhum. Então, essa carência é fundamental nesses dois tipos de anemia. Tá bom, pessoal? E analisando, obviamente, esse hemograma, a parte do eritograma que a gente viu, hemoglobina normal, olha lá, 14. 14. Então, esse paciente não está com anemia. Se não está com anemia, isso quer dizer que as cadeias betas que foram processadas pelo cromossomo 11 e as cadeias alfa que foram processadas pelo cromossomo 16, foram todas produzidas, não faltou ferro para se ligar ao grupo M, e aí cada cadeia de globina recebe um grupamento M, por isso que nesse grupamento M é onde se é feito transporte de CO2 e oxigênio. Cada grupo M desse aqui é responsável pelo transporte de uma molécula e dentro do eritrócito eu tenho cerca de 250 a 350 milhões de moléculas de hemoglobina, por isso que no valor de referência você enxerga variações. Tá bom? E aí nesse caso como a hemoglobina está normal eu faço esfregaço coro e visualizo no microscópio como vocês vão fazer na prática. Seja em qualquer lugar você vai olhar e vai ver uma hemácia coradinha do jeito que você está vendo aqui hemácia normocrômica corada porque quem dá essa coloração para hemácia é a molécula de hemoglobina vai se ligar à parte ácida do corante porque ela é uma molécula básica e ele vai dar essa coloração viva então é uma hemácia normocítica e normocrômica normocítica porque tem volume celular médio normal normocítica tá bom olha lá o volume celular médio tá 84,7 fentolitros tá dentro da normalidade e é uma hemácia normocrômica tá coradinha não tá é um normocrômica simples assim normocrômica e aí olha lá a normocromia não só é visualizada em microscopia mas por esse índice hematimétrico aqui olha que eu chamo de CHCM que é concentração de hemoglobina corpuscular ou celular média tá nesse caso aqui deu 34,1 gramas por decilitro tá dentro da normalidade se tivesse 30 29 abaixo de 31 aí sim você teria um quadro de hipocromia tá acho que tá escrito aqui ó olha a hipocromia aqui pessoal percebem que essa hemácia essas hemácias daqui olha elas estão mais descoradas do que essas hemácias aqui esse aqui é o quadro clínico que nós chamamos de hipocromia simples assim hipocromia tá a hipocromia pessoal nesse caso aqui olha ela simboliza uma coisa muito interessante perca de hemoglobina ou carência de hemoglobina nesse caso aqui não vou falar perca de hemoglobina porque quando você perde hemoglobina normalmente você perde por hemorragia ou hemólise certinho quando é por hemorragia você perdeu hemoglobina e hemácia junto então as hemácias não vão ficar descoradas mesmo você tendo anemia por hemorragia as hemácias que tem vão continuar corada por exemplo esse paciente aqui de 14 gramas por decilitro de hemoglobina 4,84 milhões de hemácias se ele perder 2 litros de sangue as hemácias dele continuam normocítica e normocrômica é por isso que você também nesses quadros hemorrágicos vai encontrar anemia normocítica e normocrômica normalmente vem para os quadros hemorrágicos tá agora nesse caso aqui olha eu tenho anemia hipocrômica anemia anemia hipocrômica normalmente vem por carência tá ou de ferro tá ou vitamina B12 e ácido fólico aqui uma outra coisa que eu chamo a atenção por vocês esse outro índice hematimétrico aqui eu chamo ele de RDW percebam que a normalidade do ser humano olha lá é de 10,5 a 15,5 é quando as hemácias estão assim ó você tá vendo que essa hemácia aqui ó quem consegue perceber isso aqui comigo essa hemácia aqui ela é um pouquinho menor do que essa daqui ah pessoal então isso é uma anisocitose não é diferença de tamanho é mas isso aqui tá dentro da normalidade de 10 a 15,5 agora isso aqui não olha pra essa hemácia aqui e olha pra essa hemácia aqui não essa diferença é gritante aqui você percebe mas é uma diferença mínima tá se eu fizer a bolinha de um lado e fizer a bolinha do outro você vai perceber que isso aqui é uma diferença mínima ó aqui e aqui diferença mínima agora você vem pra cá olha o tamanho dessa diferença aqui tá gritando no meu olho aqui pra cá tá gritando daqui pra cá tá tudo gritando aqui ó aí sim isso aqui é uma anisocitose hipocromia com anisocitose típico de anemia ferroprível menos de 4 meses tá o que que tem a anisocitose com 4 meses professor vou te explicar tá nesse caso aqui o RDW tá normal seria isso daqui ó agora nesse caso aqui com certeza esse RDW aqui tá acima de 15 tá poderia tá 18 20 22 menos dentro da normalidade porque aqui você já vê visivelmente uma anisocitose que é a diferença do tamanho certinho o hematócrito é quando a gente tem a parte eritróide do sangue né hematócrito é essa grandeza é o volume ocupado pelas hemácias no sangue então 100% de sangue 100% de sangue tá eu centrifuguei e o que sobrou aqui embaixo olha lá 100% do meu sangue correlaciona ao ápice do meu tubo de microcapilar e o 0% corresponde à base do meu tubo capilar olha só em 100% de sangue quantos por cento que ocupam o volume eritrocitário aí você vai acompanhar aqui e vai ver que é 45% por isso que o hematócrito deu 45% olha lá então 45% dentro de um volume celular médio normal que varia de 80 a 98 fentolitros tá beleza como que eu calculo volume celular médio é o valor do hematócrito vezes 10 dividido pelo número de hemácia simples assim quer ver voltar lá voltar nesse hemograma aqui vou pegar uma calculadora calculadora para a gente fazer isso aqui ao vivo vou descompartilhar aqui e compartilhar de novo para você ver eu calculando isso aqui ao vivo vamos compartilhar de novo tá bom não é Elisa eu preciso ficar preocupado não tá então olha só pessoal compartilhar aqui de novo agora com a calculadora compartilhar errado tenho tirado aqui compartilhar compartilhar com a calculadora para a gente fazer junto compartilhar minha área de trabalho toda aí ó agora vamos lá tá entendendo o índice hematimétrico aqui junto comigo DCM volume celular médio tá daí calculadora então volume celular médio que a gente viu pessoal é o que DCM é igual a hematócrito vezes 10 dividido pelo número de hemácia então vamos lá pega a calculadora hematócrito quanto que deu hematócrito aqui gente hematócrito deu 41 tá então 41 vezes 10 certo dividido pelo número de hemácias quanto que deu o número de hemácias aqui 4,84 milhões aí eu vou lá pego 41 vezes 10 é igual a 410 dividido por 4,84 84,7 não é isso que tá aqui olha lá DCM 84,7 como que eu calculo o HCM pra dar 28,9 HCM é a mesma coisa aqui ó é hemoglobina corpuscular média se é a média da hemoglobina eu pego hemoglobina total vezes 10 dividido pelo número de hemácias gente tá simples assim aí eu vou pegar a calculadora aqui ó hemoglobina total você já viu que é 14 tá vezes 10 dividido por 4,84 olha lá acompanhando aqui com o professor 14 vezes 10 dividido por 4,84 28,9 não é isso que tá aqui então 28,9 o que? pico gramas 84,7 o que? fentolitros e o CHCM que mensura hipocromia é o que professor? CHCM é concentração de hemoglobina corpuscular média então é hemoglobina vezes 100 tá dividido pelo hematócrito isso é a forma do CHCM e aí olha hemoglobina 14 né vezes 100 dividido pelo hematócrito que deu 41 34,1 não é isso que tá aqui 34,1 gramas por decilitro aonde abaixo de 31 a gente já viu que é hipocromia tá abaixo de 80 fentolitros é microcitose acima de 98 é macrocitose ok então esses são os índices hematimétricos e depois que a gente entendeu o hematócrito agora falei um pouquinho sobre ele falei que anemia ferropriva o VCM vai dar baixo certo e anemia megaloblástica como é o caso aqui essa hemácia tá maior do que essa o VCM dela tá alto então quando eu centrifugo dá um hematócrito maior certinho isso é tipo de anemia megaloblástica ok volume celular médio aumentado da mesma forma hemácias microcíticas em relação ao normal eu vou entender que nas hemácias microcíticas após a centrifugação eu vou ter um hematócrito diminuído simples assim tá bom esse hematócrito diminuído normalmente está reportando um VCM baixo que vem de uma anemia ferrofriva certo pessoal e aí olha nessa circunstância VCM hematócrito vezes 10 dividido por número de hemácia cálculo que a gente fez 84,7 fentolitros e respondendo a pergunta agora não sei se foi o Davidson que me perguntou aquela hora mas VCM diminuído abaixo de 80 fentolitros que é o valor de referência aqui olha eu tenho hemácias microcíticas então quando VCM da hemácia está 70 60 50 as hemácias estão microcíticas se o volume celular médio da hemácia como é o caso aqui olha 84,7 está entre 80 e 98 eu tenho hemácia normocítica volume celular médio normal e se for acima de 98 professor a hemácia está com volume muito grande macrocítico certo e agora você já sabe por que o que tem envolvendo macrocitose deficiência de ácido fólico e vitamina B12 tá só isso não o etilismo também causa isso certo a macrocitose só porque a macrocitose etilista ela fica entre 98 e 105 fentolitros tá quando eu tenho anemia megaloblástica esse negócio aqui vai acima de 105 fica 110 108 certo aí já é um indício clínico que eu estou passando para você ok e anemia microcítica normalmente está colecionada aí sim ausência de ferro simples assim tá bom ausência de ferro nesse caso aqui como eu falei hemoglobina corpuscular média hemoglobina vezes 10 dividido pelo número de hemácia e a gente já fez esse cálculo o CHCM hemoglobina vezes 100 dividido pelo hematócrito e a gente também já fez esse cálculo mas quando o CHCM está abaixo de 27 gramas por decilitro tá eu vou ter a famosa hipocromia que a gente viu lâmina de hipocromia já na aula de hoje acima de 36 a gente vai argumentar mas entre 27 e 36 eu tenho esse quadro aqui olha que deu no paciente 34.1 tá a hipocromia você vê a hemácia bastante descorada e 34.1 que está entre esse intervalo aqui é normocromia você vai ver a hemáciazinha coradinha bonitinha do jeito que a gente estudou tá bom acima de 36 é isso aqui ó erro laboratorial tá bom ou o que acontece muito pessoal é às vezes principalmente em laboratórios de baixa rotina baixa demanda certo você vai encontrar o que é um aparelho normalmente os aparelhos de hematologia a cada 30 ciclos ou a cada 30 hemograma ele faz um ciclo de limpeza automático tá antes de continuar a rotina então laboratórios que tem rotina acima de 30 hemogramas por dia sofrem menos com erros laboratoriais do que aqueles laboratórios que faz 5 hemogramas por dia 10 hemogramas por dia porque o aparelho nunca vai fazer um ciclo de limpeza a não ser a não ser aquele chatidão de ligar e desligar onde o aparelho enche a câmera de diluente depois esvazia e enche de novo para ficar em stand by e você desligar o aparelho então se no final da sua rotina você não passar você passou 10 hemogramas o aparelho não fez um ciclo de limpeza no final da sua rotina você não passa um cleaner que é uma solução de limpeza das tubulações do aparelho o que vai ficar lá resto de hemoglobina aí no dia você passa mais 10 hemogramas não fez ciclo de limpeza vai acumulando resto de hemoglobina do primeiro dia do segundo do terceiro no final você está dosando tanta hemoglobina e aí o seu CHCM vai lá para cima porque a hemoglobina olha só ela entra no numerador da fração então quanto mais hemoglobina maior vai ser o CHCM então quando dá um CHCM acima de 36 normalmente é erro laboratorial você começa a passar os hemogramas os hemogramas tudo com CHCM acima de 36 cara para a rotina faz uma limpeza no aparelho e aí você vai ver que isso vai voltar ao normal outra coisa que pode acontecer é descalibrar principalmente em cidades em que não mantém uma corrente elétrica constante já viu aquela cidade se fazer vento no poste acaba a energia fez vento no poste o cachorro fez xixi no poste aí a energia acabou então tem cidade que é assim eu falo que a minha cidade é mais ou menos isso se fez vento forte ali no poste o negócio acaba e aí para controlar a gente que está ali responsável pelo setor quem está no setor de bioquímica já sabe queda de energia vai aumentar o coeficiente de variação do controle de qualidade e na hematologia pode descalibrar o aparelho inferindo em erros laboratoriais aí sim não eu estou fazendo a manutenção direitinho estou limpando o aparelho bonitinho estou passando o cleaner todo final de ciclo mas o meu CHCM deu acima de 36 às vezes você tem variações de energia ou seja a eletricidade da sua cidade não tem uma constância e cidade é tudo igual né aqui na minha cidade mesmo eu já gerenciei um laboratório que tinha oito postos de coleta e aí num setor marcava 212 volts ou seja nem chegava 220 o melhor setor marcava 215 no outro marcava 205 volts e na área técnica onde eu estava eu estava marcando 187 volts olha só a variação de energia em uma mesma cidade em postos diferentes isso tudo obviamente infere em que pessoal em qualidade no exame o aparelho ele gira em torno de energia e para fazer isso para recuperar você tem que colocar um fio de linha você tem que passar contorno de qualidade todo de ver se está aumentando se está diminuindo qualquer coisinha está fazendo limpeza aumentou demais o CHCM aqui dá uma calibrada no aparelho para ele voltar à normalidade porque essas oscilações elétricas como o aparelho funciona por impedância elétrica laser os aparelhos mais antigos é por impedância de três partes os aparelhos mais modernos são cinco partes então ele usa feixe de laser usa impedância e o que é isso professor? feixe de laser impedância estou com vergonha de perguntar não sei o que é então fala não tem que ter vergonha não o que é impedância? é simples assim por isso que chama citometria de fluxo eu faço o sangue passar tudo por um canalículo e aí só passa hemácia por hemácia aí chega num lugar que tem um orifício aonde a hemácia passa quando ela passa conta um, dois, três aí vai passando e vai contando por isso que você viu aqui o número de hemácias 4,84 milhões o que aconteceu? esse aparelho aqui foi um método automatizado esse aparelho aqui contou 4,84 milhões de hemácia por milímetro cúbico de sangue as hemácias o que é um milímetro cúbico de sangue? um ml então em um ml aspirado pelo aparelho foram contabilizados 4,84 milhões de hemácia por impedância de fluxo a hemácia passou na hora que ela passou aqui tem um eletrodo do outro lado tem um eletrodo a hemácia passa faz uma diferença de potencial o aparelho calcula isso em número de hemácia da mesma forma quando a hemácia passa essa mesma diferença de potencial é variável de acordo com o volume da hemácia então as 4,84 milhões de hemácia que o aparelho contou ele também calculou o volume e aí o aparelho ele não faz como a gente faz rodando o hematócrito depois pega o número de hemácia contado divide pelo hematócrito não ele já conta a hemácia quanto o volume de hemácia depois pega o volume total divide pelo volume de hemácia e tem o VCM então o VCM do aparelho é muito fiel ao que ele conta e a calibração da impedância dele tá bom então volta a falar variação de eletricidade laboratórios de pequena rotina sempre tem tem que ter fio de linha tem que ter controle tem que ter calibrador tudo certinho viu Elora que já tá trabalhando aí Elora Elora ou Elora nunca tive curiosidade perguntar mas pra você Elora eu não tô trabalhando ainda não tá não mas tá estagiando quem tá é a Alana e a Kezia eu acho então quando você estiver trabalhando já fica de olho nisso só não vira aqueles alunos chatos porque se tem uma coisa que destrói a carreira de vocês é o fato de ser chato eu não tô falando especificamente pra ninguém não é porque assim às vezes quando a gente tá aí mostrando a realidade do outro lado pra vocês conseguir um emprego às vezes o cara tá ali há anos no laboratório qual que foi a última atualização que ele teve na faculdade às vezes o cara formou em 1900 e sei lá quanto 1970 porque a biomedicina foi criada nessa época o cara formou em 1970 1980 cara na época dele ele fazia esse manual automação se ele não foi pra um congresso se ele não se atualizou ele não vai conseguir entender isso que você entende hoje não você tá pegando conhecimento atualizado com o professor conhecimento atualizado de faculdade e aí se você chegar lá de repente do jeito que você transmite você vai deixar esse cara muito grilar tá bom é o que eu sempre falo o segredo está na forma que você entrega todo mundo quer receber um diamante é ou não é pensa se eu pegar um diamante e colocar na sua mão agora você não vai ficar feliz agora se eu pegar esse mesmo diamante e tacar na sua testa você vai ficar feliz né bom pelo menos eu tenho um diamante mas doeu absurdo você vai ficar grilado você vai por que você fez isso comigo então de repente é a forma que você vai entregar então pega esse conhecimento pra vocês que já estão trabalhando começa a dar aplicabilidade no laboratório né começa a dar aplicabilidade fala assim olha é começa a observar o CHCM que tá saindo lá quando você perceber acima de 36 né você já começa a ver variação de corrente elétrica já começa a ver a questão da limpeza tá bom já começa a trocar alguma ideia com o responsável técnico né de repente ele já sabe disso mas você mostra conhecimento como fala assim ô doutor é esse CHCM aqui vai dar um tá dando acima de 36 em quase todas as contagens normalmente isso aqui é erro laboratorial por falta de limpeza do aparelho ou por eletricidade vamos fazer uma limpeza o cara vai olhar pra você assim e vai falar assim opa esse estagiário aqui não é qualquer um não ou se não ele vai olhar pra você e vai falar assim opa como olha eu nunca ouvi falar disso não me explica mais aí você explica isso pra ele ou seja você tá levando atualização pra ele vai falar assim pô esse cara é diferenciado aí o chato como que o chato funciona nossa será que esse cara não tá vendo que esse trem aqui tá errado não gente ninguém sabe tudo e nem é obrigado a saber tudo então de repente da forma como você entregar você pode construir ou desconstruir uma coisa muito boa na sua vida tá então fica a dica aí do professor em relação ao mercado de trabalho tá bom então olha só erro laboratorial agora você já sabe que é uma citometria de fluxo alguém tem alguém tem dificuldade de entender essa citometria de fluxo aqui pessoal fala aí pra mim se tiver uma dificuldade eu vou mostrar pra você talvez uma aula que possa te ajudar muito tá bom não vou falar aqui que vai te ajudar 100% mas talvez possa te ajudar muito certinho colocar aqui ó aí você consegue ir mais além nisso que eu tô te falando você coloca aqui ó citometria no youtube citometria de fluxo tá olha lá o que é citometria citometria de fluxo e parte como que ela funciona tá tudo aqui ó tá aí você consegue entender e interpretar um pouco mais em relação a citometria de fluxo como que ela funciona como que ela trabalha como que ela é feita tá tudo aqui certinho aí você consegue ir mais além dentro da citometria de fluxo entendendo um pouquinho mais de como que o aparelho conta como que ele faz dentro dessa citometria beleza dentro desse contexto aqui o RDW o RDW é uma grandeza que eu falei que mensura anisocitose quando ele tá abaixo de 11 eu falei que seria a normalidade humana entre 11 e 15 tá você percebe naturalmente uma variação mas é muito pouca se fosse abaixo de 11 seria uma maior igualdade mas como não existe nada perfeito aí a normalidade humana já é ser imperfeito porque o normal é ser anormal dentro dessa normalidade humana já viu que não tem ninguém perfeito então quem busca perfeição não tá aqui não na terra não existe isso então dentro da normalidade humana 11 a 15 e meio por cento talvez você descobriu os elfos agora eu viajei você consegue ter uma maior igualdade mas até hoje ninguém descobriu acima de 15.5 aí sim eu tenho uma desigualdade que eu chamo de anisocitose e aí fica bem evidente isso daqui que a gente tá falando então RDW11 tá bem igualzinha as remasses tá bem bonitinha tá agora essa desigualdade que acontece olha com RDW desse aqui ó 22 mas aí você percebe a hemoglobina do cara tá quanto 10 aí eu pergunto tem ou não tem anemia e classifica essa anemia pra mim se você encontrar o que você acha aí vamos lá Alana Elora Antoniel Micaenda vai pessoal fala aí anemia por deficiência de ferro anemia por deficiência de ferro Alana isso valeu Alana anemia por deficiência de ferro pessoal por quê aqui nos resultados dos exames dele ele tá com baixa na hemoglobina o VCM dele tá diminuído né então significa que as remasses são menores certo microcitose e o volume da hemoglobina também tá baixo hemoglobina baixo microcitose CHCM baixo isso isso aqui é o que pessoal hipocromia CHCM baixo é hipocromia então é uma anemia hipocrômica hipocromia é uma anemia microcítica porque tem microcitose agora é uma anemia que tem anisocitose concorda comigo isso aqui tem significado clínico quem lembra qual que é o significado clínico da anisocitose além da diferença de tamanho se as hemácias tem uma média de vida de 120 dias se eu tenho anisocitose significa dizer que essa anemia que eu encontrei aqui olha ela foi instalada em menos de 120 dias quer que eu te prove eita que eu já risquei aqui tudo e não saiu nada anemia quer que eu te prove só isso aqui anemia com anisocitose com presença de micrócitos então anisocitose está aqui micrócitos está aqui então tem uma diferença de tamanho com presença de micrócitos está predominando os micrócitos por isso que o VCM está diminuído tá então tem hemácias normais coexistindo com hemácias hemácias normais coexistindo com hemácias microcíticas certinho e aí a questão de estar com hipocromia porque o CHCM está baixo tá então fazendo a lâmina o que você enxerga hipocromia anisocitose tá normócitos coexistindo junto com micrócitos por causa disso aqui há zero dias suas hemácias estavam tudo normalzinhas e chegou um belo dia essas hemácias que foram produzidas a zero dia elas vão durar o que? 120 dias então chegou um belo dia você estava estudando demais esqueceu de comer ingestão de ferro baixa um mês depois você entrou em carente de ferro começou a produzir hemácias microcíticas por causa disso mas as hemácias normocíticas que você produziu 30 dias atrás deixaram de existir pessoal? não nesse momento aqui você tem anisocitose aqui você estava normocítico RDW de 11 aqui você continua normocítico mas tem microcitose junto aqui o RDW ele começa a subir é o caso aqui 22 tá porque essas hemácias normocíticas vão durar 120 dias junto com as microcíticas que agora estão sendo produzidas por carência de ferro o RDW começa aí para 16 18 22 como é o caso aqui então se o RDW está alto significa dizer que essa anemia aqui tem menos que 4 meses que é 120 dias tá simples assim e aí um pouquinho de absorção de ferro no nosso organismo como que isso acontece você fez a ingesta de dieta habitual tá seu organismo ele não absorve o ferro férrico que é o ferro 3 mais ele absorve o ferro ferroso que é o ferro que é lado que é o ferro 2 mais para ele seu organismo transformar ferro 3 mais em ferro ferroso ele utiliza essa enzima aqui olha que é DCYTB e o nome dela é ferro redutase tá bom pessoal olha lá DCYTB é a ferro redutase ela funciona muito bem quando ela está estimulada por vitamina C é por isso que quando você ingere vitamina C junto com ferro você aumenta a absorção em até 30% certinho até 30% e aí o seu organismo consegue absorver ferro ferroso ferro ferroso passa pelo enterócito que é o enterócito do intestino a microvilosidade a proteína transportadora de metal tá de valente peca o ferro 2 mais e leva até a ferroportina que é a proteína que liga o enterócito a corrente sanguínea e o ferro 2 mais cai na corrente sanguínea junto com a hemophaestina converte o ferro que é lá em ferro férrico e aí o ferro férrico é transportado pela transferrina até a medula óssea até o músculo ou até onde estiver necessitando dele tá uma outra coisa é o ferro M aquele que você consome do churrasco da vida tá então já é o ferro M aquela carne berrando né ou você tá berrando não mas ele tá lá do meio jeito então você adquire ele e ele já é o ferro ferroso né que é absorvido direto o seu organismo libera ele do M e aí ele já tá pronto para o transporte tá simples assim então olha lá associada a vitamina C que é o ácido ascórbito certo você consegue catalisar ou aumentar essa conversão de ferro não M que é o ferro ferroso ferro perdão 3 mais em ferro ferroso tá bom através disso daqui você consegue aumentar até 30% a absorção de ferro no organismo então pra quem tá com anemia ferro privo é interessante ele tomar sulfato ferroso com vitamina C junto que aumenta a absorção de ferro ele vai sair dessa anemia ferro privo mais rápido ok simples assim e aí olha um paciente que tá com deficiência de ferro como eu falei o depósito de ferritina dele vai dar baixo ferritina baixa 3 tá abaixo do valor de referência ou seja se o depósito de ferro tá baixo esse cara tá com anemia ferro-priva cada molécula de ferritina ela é capaz de absorver até 5 mil átomos de ferro tá e normalmente ela se deposita no músculo ou no fígado certo ou até nos enterócitos como a gente viu aqui ó ferritina o ferro que não é transportado pela transferrina é depositado em ferritina no fígado ou até lá no enterócito depois vai pro fígado tá bom e aí nessa situação se dosou ferritina deu baixo aí deu ruim o cara tá com anemia ferro-priva então qual é o exame que eu faço pra detectar se o paciente está ou não com anemia ferro-priva né a Alana já deu a dica que olhei pro eritrograma eritrograma ele não fala qual anemia que é mas a gente suspeita você viu que a Alana bateu o olho aqui e falou que é bom pessoal é anemia porque a hemoglobina tá baixa é microcítica porque o VCM tá baixo e tá com hipocromia porque o CHCM tá baixo então sendo assim é uma anemia microcítica hipocrômica provavelmente pode ser uma ferro-priva aí conclui-se dosando ferritina e esse é o diagnóstico final hemograma norteia aí o médico pede ferritina e confirma ferritina baixa é anemia ferro-priva aí o ferro-cérico é um bom parâmetro pra ser dosado não por quê? se você às vezes você tá com ferritina normal e vai apresentar um ferro baixo fez um jejum a dieta que você fez ontem foi pobre em ferro aí o ferro que você fez que está em circulação hoje tá baixo então por isso que o melhor indicador é o depósito o depósito tá baixo aí sim detecta anemia ferro-priva aí o ferro vai tá baixo e a transferrina vai tá insaturada ou seja o índice de saturação da transferrina vai tá baixo porque não tem nem ferro pra ela saturar o que que é saturação? ah, vou entrar num ônibus ele tá cheio de gente ele tá saturado de gente aí eu vou entrar na transferrina a transferrina tá cheia de ferro então ela vai tá 100% saturada e o normal de saturação dela é de 20% a 50% da molécula nesse caso pelo fato de ter pouco ferro em depósito pouco ferro né em circulação abaixo do valor de referência a saturação da transferrina vai dar baixo isso aqui é o típico exame né que a gente tem pra comprovar aquilo que nós chamamos de anemia ferropriva simples assim tá anemia ferropriva e eu tô devendo um bombom pra Eloura e agora um bombom pra Alana ferropriva ferropriva simples assim agora essa pessoa fez um tratamento ou não não é e aí olha hemoglobina tá baixa certo anemia com presença de micrócitos continua aquela vida instalou-se a deficiência de ferro o cara não tratou o negócio saiu de 10 foi pra 9 certo não foi feito o tratamento opa o RDW voltou normal se não foi feito o tratamento quadro clínico normalmente piorou saiu de uma hemoglobina de 10 foi pra hemoglobina de 9 e o RDW saiu de 22 foi pra 12 por quê? por causa disso aqui agora todos os normócitos morreram por quê? deu 120 dias esse cara não tratou nada aí 120 dias os normócitos morreram todos o que sobrou aqui? micrócito só tá produzindo micrócito aí sim desconfiou agora fez aí o RDW volta ao normal mas ele tá com microcitose olha aqui ó saiu de 73 e foi pra 68 aí sim esse quadro aqui ele tem microcitose pura não tem anisocitose com predomínio de micrócitos mas não anisocitose com predomínio de micrócitos foi o passado hemograma passado dele agora morreu todos os normócitos agora ele tá com microcitose tá bom? microcitose agora sim né essa pessoa aqui com microcitose ficou com mais anemia porém ele fez um tratamento adequado depois desses quatro meses aqui ó tá? fez um tratamento adequado e aí 120 dias depois do tratamento agora só tem normócitos reparem que antes de 120 dias ele tinha o que? anisocitose não tratou anemia até quatro meses microcitose tratou voltou a anisocitose porque agora ele tem micrócitos e vai durar até 120 dias após o tratamento até todos os micrócitos morreram e sobrar só os normócitos e aqui ele tá produzindo normócitos de novo porque fez um tratamento adequado tomou sulfato ferroso tomou vitamina C até a ferritina dele voltar ao normal e depois de 120 dias normócitos por isso que eu falei que quando você vê anemia hemoglobina baixa com RDW alto na ocasião anterior tava 22% por isso que eu falei essa anemia tem menos do que 4 meses viu que o RDW além de anisocitose ele também te dá uma percepção de que essa anemia tem mais ou menos do que 4 meses instalado perceberam isso pessoal sim ou não tá tranquilo isso pra vocês tanto é que depois de 120 dias ó acima de 4 meses deu microcitose deu ruim não tratou o RDW voltou normal mas anemia piorou porque não foi tratado tá certo agora o paciente tá tratando e ainda vai continuar 120 dias com anisocitose depois de 4 meses que volta o normal por que que eu tô falando isso às vezes o paciente tratou aí tá com hemoglobina boa aí assusta que o RDW dele tá 18 por exemplo nossa mas eu fiz o tratamento meu RDW tá 18 mas vai tá 18 até 120 dias depois do seu tratamento isso é normal né então isso aí agora tá claro na cabeça de vocês certo então olha só o RDW variando antes do tratamento 22 não tratou deu ruim o RDW piorou volume celular médio piorou tratou voltou a anisocitose porém o RDW ainda tá alto 120 dias depois aí sim normocitose tá bom pessoal simples assim ok e aí olha depois do tratamento olha o tanto que ele ficou beleza ferritina 100 nanogramas por ml top demais tá dentro do valor de referência que é 4,6 a 204 nanogramas o ferro olha só 120 microgramas por decilitro tá entre 65 e 175 e o índice de saturação transferrina voltou ao normal que é de 20 a 50% dele deu 40 paciente ok liberado pra vida tá certinho viu como é que a gente faz essa interpretação clínica agora nesse caso aqui o que que vocês me falam já já dei a dica que é anemia agora fala o resto aí pra mim vamos ver se vocês estão bons lembra não pessoal anemia anemia com volume celular médio aumentado o que que isso aqui vem na cabeça de vocês anemia com volume celular médio aumentado o que que vem na cabeça aí de vocês anemia megaloblástica tá bom anemia megaloblástica mais ou menos do que 4 meses pessoal essa anemia foi instalada menos menos que 4 meses tá bom professor porque que uma anemia megaloblástica apesar do volume dela ser maior o o valor da hemoglobina não é a hemoglobina continua baixa não entendi entendeu então anemia megaloblástica tá BCM aumentado então RDW22 significa que essa anemia tem menos do que 4 meses tá e aí olha só anisocitose com presença de macróstitos isso sugere anemia megaloblástica quais são os principais fatores carência de vitamina B12 que é a cobalamina e o ácido fólico lembrando aqui a absorção da vitamina B12 ela ocorre como as células gastrointestinais olha lá no estômago produzem essa substância aqui essa proteína que eu chamo de fator intrínseco intestinal esse fator intrínseco intestinal pessoal ele capta a vitamina B12 que chegou lá no intestino e isso vai lá pro duodeno lá no duodeno olha lá vitamina B12 lá no no duodeno no seu intestino né é delgado hílio e aí fator intrínseco associado a vitamina B12 ele é captado pela mucosa hílio intestinal aí sim a vitamina B12 vai ser absorvida então se eu perder o fator intrínseco intestinal normalmente isso acontece pra quem faz aquela cirurgia de redução de estômago ele acaba diminuindo o seu fator intrínseco intestinal quando ele faz a cirurgia bariátrica ele desenvolve isso aqui anemia perniciosa que é a mesma anemia megaloblástica por carência de vitamina B12 só porque agora é por perca de fator intrínseco intestinal motivado por cirurgia bariátrica a pessoa vai ter carência de vitamina B12 por quadro pós-cirúrgico bariátrico e nesse caso não tem o que fazer a pessoa tem que ficar ela vai adianta tomar vitamina B12 não porque ela vai precisar do fator intrínseco e quem produz o fator intrínseco é a mucosa gástrica se essa mucosa foi arrancada pela cirurgia não adianta fazer ingesta de vitamina B12 via oral essa pessoa agora vai ter que fazer periodicamente reposição de vitamina B12 via intramuscular ou intravenoso para suprir essa carência dela de vitamina B12 isso é anemia perniciosa é uma coisa permanente não tem cura para quem fez cirurgia bariátrica ou perdeu por algum motivo gastrite autoimune ou outro tipo de situação que corrompeu a produção de fator intrínseco na mucosa gástrica intestinal agora a pessoa que tem carência alimentar de vitamina B12 aí não é por perca de fator intrínseco aí é carência alimentar aí eu tenho que repor via oral e olha só como eu falei o ácido fólico ele é coenzima ativadora da vitamina B12 que está relacionada a síntese de purina diretamente o ácido fólico e a síntese de timina no caso da vitamina B12 tá e tem até esse medicamento aqui o metotrexano que é um medicamento inibidor da síntese mitótica tá ele iniba isso daqui no caso de câncer ou leucemia entre outras coisas tá agora no caso da vitamina B12 faltou isso como a gente discutiu a pessoa vai ter anemia megaloblástica aí eu tenho que dosar o que? ácido fólico o ácido fólico normal de uma pessoa tem que estar maior que 5,8 nanogramas por ml dessa pessoa deu 3,88 tá baixo tá então tá com um quad indeterminado que eu não sei se é deficiência ou não mas tá baixo certinho estaria mais deficiente se tivesse aqui abaixo de 3,88 mas isso aqui já pode provocar vitamina B12 ou carência né e aqui vitamina B12 nesse caso aqui tá dentro da normalidade então o ideal aqui é suprir a carência de ácido fólico apenas não precisa suprir vitamina D vitamina a carência de vitamina B12 porque não existe carência de vitamina B12 nesse caso só uma leve queda de ácido fólico agora nesse caso aqui o ácido fólico tá alto e a vitamina B12 tá baixo aí eu tenho que suprir o que? vitamina B12 e tem caso que os dois estão baixos tanto ácido fólico vitamina B12 aí você repõe os dois então daí a importância de não dosar apenas um mas dosar os dois viu que no eritograma tem VCM aumentado com hemoglobina baixa dosa ácido fólico e vitamina B12 e vê qual que tá baixo e repõe ou um ou outro repôs via oral não adiantou essa pessoa tem perca de fator intrínseco intestinal ou por gastrite imunológica ou porque ela fez cirurgia bariátrica aí é intramuscular que vai resolver o problema dela né fez a reposição paciente vitamina B12 tá adequado ferritina tá adequado ferro tá baixo nesse caso que é o que? bom se não tem carência de B12 não tem carência de ferro por que o ferro dessa pessoa tá baixo? dieta que nem eu falei não adianta eu chegar no laboratório dosar só ferro se eu dosar só ferro aqui essa pessoa ele tá diagnosticada com anemia ferro-priva mas essa pessoa tem um depósito de ferro normal então nesse caso aqui não é anemia ferro-priva esse caso aqui a pessoa fez um jejum ou uma dieta inadequada ou pobre de ferro na semana anterior ou no dia anterior ao exame simples assim tá? então cuidado que esse negócio só dosar ferro ou só dosar vitamina B12 tem que dosar tudo ácido fólico vitamina B12 ou ferro ou ferritina ou índice de saturação de transferina no caso é oportuno aqui dessa dessa patologia da anemia ferro-priva tá bom pessoal? hoje cabeça expandida em vários casos clínicos de prática aplicada a hematologia clínica viu aí como foi prazeroso a gente ver nos exames como se comporta a questão da hemoglobina do RDW do VCM da ferritina ferro-vitamina B12 agora pra você ir mais além terminou essa aula pessoal faz o resumo o mapa mental e faça exercício só assim você vai fixar isso no cérebro não é porque se deixar pra amanhã esse tempo que você investiu aqui ele já começa a se perder tá então não perca seu investimento é poupe o seu tempo investindo de maneira correta passe os próximos 30 minutos fazendo um resumo de tudo aquilo que você aprendeu ou o mapa mental com exercícios tá bom eu vou ficando por aqui pessoal com prazer imensurável estar de volta aqui com vocês espero que vocês estejam todos bem e encontramos vocês na semana que vem na quinta-feira à noite e pra quem for fazer estágio comigo segunda-feira à tarde eu já estou lá no LEAC tá bom grande beijo e até semana que vem fiquem todos com Deus obrigada boa noite boa noite tchau professor boa noite tchau boa noite tchau boa noite boa noite Karine tchau tchau